Estou contente, estou aqui no estoque e vou mostrar para vocês o que chegaram hoje do Japão, essas duas caixas enormes, bora lá? Essas duas caixas gente, estão cheias de videogames e coisas relacionadas a games, tá? É sempre uma surpresa para mim o que vem dentro das caixas, porque eu não sei o que é. Quem me envia são os meus fornecedores lá do Japão, as pessoas que confiam no meu trabalho e enviam para eu fazer as vendas comissionadas, tá? Então já temos dois fornecedores lá no Japão e alguns aqui no Brasil que estão me enviando itens para fazer as vendas comissionadas. Esses daqui vieram do Japão e nós vamos abrir as duas caixas para ver o que chegou. Então se vocês gostam de caçadas gamers, aquisições gamers e coleções gamers, se inscreva no canal aí. Gente, deixa aquele like e faça um comentário bacana aí, gente, para a gente poder interagir nos comentários, beleza? Se não tiver nada para comentar, comenta aí, caçada gamer, tá joia? Bora lá ver o que chegou nessas caixas aí, que eu estou ansioso. Primeira caixa, vamos abrir aí. Gente, e todos esses itens vão estar disponíveis para negócio, tá? Se tiver só por qualquer coisa, meu WhatsApp e meu Instagram estará aí na descrição do vídeo, beleza? Corre lá, manda mensagem, porque geralmente as coisas que vem do Japão são itens bem conservados e costumam sair rapidão. Todo mundo quer ter uma coleção de itens conservados, né? E quando vem essas caixas do Japão, a galera já sabe. Tá joia? Ó! Sempre vem alguns itens aleatórios, né? Ó! Deixa eu mostrar para vocês aqui mais de perto como é que está essa caixa. Olha aí, gente. Algumas panelas, já temos aqui algumas coisinhas gamers. Deixa eu mostrar melhor para vocês aí. Raquel! Oi! Vem cá! Toma! Aí, segura! Meu Deus, quase! Vamos começar, gente. Eu mudei um pouco o estilo de filmagem, que assim fica melhor. E Raquel está a cameraman hoje. Olá! Está vendo estágio aí, filmando. Beleza? Vamos lá, ó! Começando aqui, ó! Temos alguns acessórios do Donkey Konga. Aquele bongozinho para o jogo do Donkey Kong do GameCube, ó! Com caixezinha aqui, ó! Top esse item aqui. A pena que não veio na caixa, né? Mas está bem conservado. Vem algumas coisas aleatórias na caixa também, ó! Como as revistinhas, os negócios. Isso aqui eu acho que é uma bandana. Mas aqui já começa, olha! Transfer Pack de Nintendo 64. Não dá para ver muito bem, mas já está aqui dentro. Aqui é para você transferir os pokémons, né? Olha só que maneiro, hein, gente? PS3 colorido. PS3 azul. Olha que legal, hein, gente? Esses PS3 coloridos, né? Edições, assim, de cores diferentes a padrão. São muito bonitos. Muito mesmo. Aqui é espelhado. Show de bola. Cara, que PS3, hein? Lembrando, tá, gente? Todos os itens aqui são japoneses, tá? Vieram do Japão, são tudo japonês. Mas olha que sensacional. Muito bonito e conservado. Naquele padrão, né, gente? Olha que top. Não tem nada na estoura. Bom, enfim, algumas coisas aleatórias aqui. Bonecos. Olha que bonito, hein? Ó, um carregadorzinho aqui para o 3DS. Tem um carregadorzinho para o 3DS. Olha que maneiro, hein? O PS3 veio com controle. Controlezinho dele. Show de bola. Muito top. Vamos lá. Onde a fumaça a fogo, hein? Estou vendo muitos acessórios de um Nintendo Wii. Provavelmente tenha um Nintendo Wii aqui dentro. Mais um bichinho. É o Snoop esse aqui, né? Sei lá, acho que é o Snoop. Que bonito. Ele mesmo, né? Aí, ó. Vários Snoops. Controles. Controles originais de Wii. Maneiro, gente, ó. Muito bom. Esses controles vêm bem conservadinhos lá do Japão, né? Isso aqui também é mais um acessório para o GameCube. Se você jogar, ó. Se você jogar e cantar, né? Olha que maneiro. Esse aqui eu nunca testei. Mais carregador aqui do 3DS. Cabo para o Nintendo Wii. Outro cabo de Wii. Cabo de carregar controle de Play 3. Controles de Wii preto, ó. Show de bola. Controles preto para o Nintendo Wii. Opa. Para o Nintendo Wii. Ponte. Ponte original de Nintendo 64. Olha o padrãozinho japonês como que é. Controle Nunchuck do Nintendo Wii. E esse aqui, gente. Olha que maneiro, hein? Essa aqui é a primeira vez que eu pego esse controle. Rapaz. Controle para Playstation 1. Serve também para Playstation 2. E olha só que maneiro, ó. Dá um foco aqui, né? Pelo amor de Deus. Precisa de foco aqui nesse item. Olha que maneiro, ó. Não sei ainda para qual jogo se joga isso. Mas olha, bem curioso, hein? Mais coisinhas aleatórias. Cabo HDMI original Nintendo. Original Nintendo. Cabo HDMI original Nintendo. Olha aqui, ó. Show de bola, né? Um capacetinho para o bonequinho. E esses aqui são controles licenciados da Rory. Muito bom a qualidade. Muito bom, né? A qualidade desses controles. Esse daqui é para Playstation 1, né? E sem os analógicos. Mas existe também com analógicos. Provavelmente deve ter aqui também. Ó, uma edição preta daquele controle, ó. Nanco. Olha. Caramba, que legal, hein? Muito top. Depois eu vou testar para ver como é que funciona esse negócio aqui. Mais controles para Wii. 1. Acho que isso aqui é para você jogar, né? Vamos ver. Eu vou ver depois para quem que serve isso aqui. Mais uma frigideira aí, Raquel. Boa. A gente tem mais coisa, ó. Pontes. Controle. Ó, mais controle Rory. Esses aqui são diferentes, né? São controles transparentes. Coloridos. Mas muito charmosos, né? Show de bola. Olha só esse aqui, ó. Que coisa bonita, hein? E aqui o original, né? Olha que show de bola. Meu, olha a qualidade desses controles que vem do Japão. Tem novinho. Muito bonito, ó. Que top. Muito bonito. Não tem outra palavra para falar, né? Top, né? Eu estou sendo muito repetitivo, mas é que sempre quando eu pego essas coisas do Japão, eu fico impressionado com a qualidade, né? Com o estado de conservação. Esses itens aqui, gente, poxa, é lá da década de 90. Olha. Foi utilizado por crianças, né? E olha só como está conservado. Esse daqui é a versão do controle, ó. Com os analógicos. Para Playstation 1 Fat, né? Essa cor aqui é do Play 1 Fat. Olha que bonito, hein? Beleza? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui as coisinhas aleatórias que vieram. Caramba, o que é isso? Não sei. Mas vamos lá, ó. Veio o jogo. Eita, o que é isso aqui? É para comer, né? De palitinho. Eu não manjo. Eu não sei nem o que é esses negócios de comida japonesa, gente. O que é isso aqui também? Não sei. Ah, acho que é uma lanterna. Olha aí que maneiro, hein? Rapaz, esse daqui é um adaptador sem fio para Playstation. Para controle de Play 2. Parece ser original, hein? Nunca vi. Depois vamos ver melhorzinho, ó. Memory cards originais. Deixa eu colocar aqui para não se perder. Isso aqui é pequeno e se perde. Ih, vai... Nossa, a minha preferida. Olha. Olha isso aqui, meu. Que capa, hein? Que capa bonita. The King of Fighters 98. Final Fantasy. Esse aqui é o 7. O japonês, hein? Olha, Street Fighter. Completinho, né? Spin card. Olha que top. Esses são do Playstation 1, tá? Controle, olha. Edição do controle aqui do Nintendo Wii. Azul. Cara, tem muita coisa. Aí os itens vêm assim, ó. Bem embaladinho para não chegar quebrado. Nossa. Ah, pensava que era lacrado. Mas não é. Olha que capa bonita, hein? Street Fighter 02. Olha. Street Fighter 2. Caramba. Esse aqui eu acho que é o filme, né? Eu acho que esse aqui é o filme, cara. Aqui atrás aqui eu acho que tá como um movie. E não tem marca aqui de... De Playstation ou alguma outra marca. Deve ser o filme esse aqui, hein? Que legal. Ó, mais uma Street Fighter 02. Ou Alpha, né? Outra aqui também é... Ah, mais uma aqui também. Ó, veio Street Fighter aí. Pra quem curte Street Fighter, essa aqui foi a caixa, hein? Street Fighter 03. Olha que maneiro, hein? Jogão, né, gente? Street Fighter 0. Street Fighter 02. Dino Crisis. Dino Crisis. E Dino Crisis 2. Beleza? Tem mais coisa aqui, ó. Biohazard. Resident Evil. No Japão é Biohazard. Algumas coisinhas aleatórias. O que que é isso? Acho engraçado, né? Tem bastante coisa que eu nem sei o que que é. Biohazard 02. Vieram dois aqui. Tem mais. Mais um Biohazard 02. Parasite Evil. Jogas também. Gran Turismo 02. Olha. Maneiro, hein? Esse aqui não tinha vindo ainda não do Japão. Mais um Gran Turismo 02. Biohazard 01. Essa aqui é a versão Director Scoot. Parasite Evil. Mais um. Ah, olha que legal, hein? Esse aqui, gente, é o Biohazard 02 para o Dreamcast. Esse aqui é até difícil de encontrar essa versão. É bem difícil, hein? Olha, vamos ver aqui. Vamos abrir rapidinho. Opa. Eu tô fazendo as coisas rápidas aqui. Meio ruim de fazer. Olha que show. Muito legal, hein? São dois CDs e um CD de demo aqui do Biohazard Code Verônica. Mais o Biohazard 02. Ó, Resident Evil Code Verônica, né? Biohazard. O modelo japonês se chama Biohazard. Só reforçando aí. O que que é isso? Poxa, esse aqui... Ah, alguma edição especial do Hello 4, olha. Legal essas edições especiais. Deixa eu ver aqui o que vem dentro dela. Nossa, tem várias coisinhas, né? Vamos lá. Aqui tá cheio de papéis. Mas tem alguma coisa dentro aqui que tá fazendo mais volume que o normal. Ah, olha. Veio esse colarzinho aqui, ó. Que top, hein? Hello 4. Essa edição é Steelbook, né? Na capa de lata. E legal que não está enferrujado, né? Como a gente costuma ver, ó. A qualidade muito boa. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse aqui... Ah... Alguma coisa referente ao jogo. Bem legal, né? Essas edições... São top. Aqui... Mais coisas. Enfim, né? Cheio de coisinhas. Essa edição especial. Show de bola. Bastante coisa maneira. Aí mais panfletos aqui, ó. Dá-lhe panfletos. Deixa eu guardar tudo. Mais controles. Rory. Esse aqui é com analógico já, tá? A versão com analógico. Como é bonito também, né? Bem bacana. Mais um aqui. Só que esse não é transparente. Ele é o preto normal. Mas eu tenho bastante jogos, hein, gente? Olha! Que bacana, hein? Essa versão aqui eu não tinha visto ainda não. Do God of War Trilogy. É pra Play 3? É pra Play 3? É isso mesmo, ó. Pra PlayStation 3. Aí aqui é a versão Collection. Que é só o God of War 1 e 2. Aqui é o God of War 3. Tem bastante coisinhas. Olha como muda o manual dele. O manual dele muda. Ah, e Trilogy só o 1, 2 e o 3, né? Ah, bacana. Olha só. Nossa, olha esse artbook. Que show de bola, hein? Nossa, bacana, hein, gente? Bacana mesmo. Caramba. Que top. Olha. Essa versão aqui eu nunca tinha visto não. Que bacana, hein? Trilogy, porque tem o 1, 2 e o 3. Nossa, que da hora, hein? Isso aqui eu curti pra caramba. Gostei. Eu acho que aqui só tem jogos japoneses. Agora é do PlayStation... É, japoneses é, né? Acho que agora é só jogos do Play 2. Peraí, deixa eu ver. Tem mais algumas coisas que eu não mostrei. Ó. Shenmue. Para Dreamcast. E aqui... Ah, aqui são cabos. Aqui são os cabos. E olha só. A versão japonesa do GTA San Andreas. Que legal, hein? Vamos abrir aqui pra ver. Ó. Completinha. Tem aquele panfletinho, né? E tem o mapa. Olha aqui, ó. O mapa com o pôster, né? De um lado é o pôster e do outro lado é o mapa. E aí, gente? Deixa eu pegar aqui certinho pra não rasgar. Ó. Aí. Olha aí que maneiro. Show de bola, hein? E aqui é o mapa. Aí, gente. Dá pause. Gente, agora eu vou mostrar aqui a leva de jogos que vieram de PlayStation 2, tá? Vou ser um pouquinho rápido. Nossa, olha que legal. Caramba, essa versão eu nunca tinha visto. Olha. Essa luva. E aqui dentro tem o jogo Code Veronica. E o Biohazard 4. Nossa, meu. Que top, hein? Essa versão aqui eu nunca tinha visto, não. Com essa luvinha. Olha que maneiro. Legal que as capinhas, a arte da capa muda, né? A versão americana e a versão japonesa. Nossa, que show. Isso aqui eu postei, viu? Olha. Que maneiro. Vamos lá. GTAs. Vários GTAs que vieram aí. Metal Gear Solid 2. Com luva também. Esses daqui. Tem mais, ó. Disponível. Nossa, daqui a pouco eu vejo isso. Por enquanto, então, vamos continuar nos jogos de PlayStation 2. Essa versão aqui é legal, ó. Aqui é de Xbox clássico, tá? É a versão que tem, é... Eu acho que é Double... Deixa eu ver. É Double Pack, alguma coisa assim. É. Double Pack, ó. Essa versão mesmo. Eu tenho ela americana, se eu não me engano. Ela vem dois GTAs. Vem o GTA 3. E vem o GTA Vice City. Tá, jóia? Ah, aqui é uma versão do Forza Motorsport 3. Uma edição especial, ó. Tem a luvinha. Nossa, meu. Que bacana, hein? Olha. O que é isso aqui? Um chaveirinho. Bem bonito. Isso aqui parece um pendrive, ó. Nossa, que maneiro, hein? Olha. Não sei o que tem aqui dentro. Conteúdo daqui. E aqui tá o disco, né? Isso aqui, será que é o jogo? Olha, é o jogo mesmo, hein? Nossa, que maneiro, hein? Depois eu vou fazer um videozinho curto, gente. Somente disso aqui, ó. Vamos ver o que tem o conteúdo nesse pendrive. Acompanhe o canal aí, hein? Acompanhe o canal aí. Vai ter mais coisinhas, viu? Vai ter uns extras desse vídeo. E essa versão aqui é do Metal Gear. Ó, a versão do Metal Gear 5. The Phantom Pain. Essa daqui do PlayStation 3 é mais difícil de se ver, tá? Eu me arrisco a falar que é raro essa versão do Metal Gear The Phantom Pain pra PlayStation 3. Ixi, cadê o jogo? Eita, gente. Olha que pena, hein? Tá sem jogo. Geralmente isso acontece, né? A pessoa quando vai vender os itens, esquece o jogo dentro do PlayStation 3, né? Dentro do videogame. Olha que pena, tá sem o jogo dentro. Não, aqui não é o jogo não. Aqui é outra coisa. Aqui deve ser algum extra ou algum... Algum sound track, alguma parte das músicas, né? Caramba, que pena, ó. Tá sem o disco. Infelizmente isso aí acontece, gente. É muito normal de acontecer. A pessoa vai vender o item e aí esquece o jogo dentro do videogame. Que tava jogando lá e esqueceu. Vamos lá, essa versão do Mario Maker. Nossa, isso daqui eu nunca vi. Vamos fazer um unboxing pra ver. Olha que maneiro, hein? Isso aqui é o quê? É um artbook? Olha. Nossa, show de bola, hein? Curti. E aqui é o jogo para o Nintendo Wii U. Ele nessa versão assim é a primeira vez que eu peguei, ó. Nunca tinha visto, não. Nunca tinha visto. Show de bola. Tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver se é um Wii U. Ah, não, não é o Wii U. Isso aqui, gente, pra quem não conhece, Esse aqui é um circuito do Mario Kart. Ele tem aqui dentro um carrinho. Um carrinho de controle remoto que aí você joga no Switch. Você pode jogar olhando a tela do Switch. Aí tem as... Vai aparecer aqui algumas ilustrações pra você ver. Ou então você pode jogar diretamente assistindo ele na vida real, né? Ele andando. Porque isso aqui é um carrinho de controle remoto. Tá joia? Bem maneiro isso aqui. É a segunda vez que eu já peguei. Tem vídeo disso aqui já no canal, tá? Não sei se vocês tiverem curiosidade de querer ver. E agora a última coisa que tem aqui, ó. Ela tá embalada. Olha aqui, Raquel. Mostra aqui. Tá embalada aqui, ó. Vamos ver o que é isso. Estou curioso pra saber o que tem aqui dentro. Tá tudo lacradinho. E vamos ver. Vamos abrir. Vou abrir com cuidado porque esse aqui eu ainda reaproveito pra fazer embalagem. A empresa Cedu Games aí afirma que é totalmente sustentável, tá? Bom, por enquanto é uma caixa, né? Uma caixa. É, vou ter que rasgar. Acabou a sustentabilidade da firma. Bom, a caixa que tá lacrado. Deixa eu ver. Não tem nada pra eu cortar aqui. Cadê minha faca? Cadê minha faca? Não sei. Deixa eu pegar esse chip aqui. Esse chip de Super Nintendo. O que será, hein? Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Nossa, meu. É a edição do Belé Champion's. Parte 2. É a edição de colecionador. Eu não acredito. Não, não, não. Caramba, que top, meu. Pera aí. Deixa eu fazer de uma maneira aqui que não estrague o plástico. Pera aí, Raquel. Dá pausa aí. Pera aí. Raquel me ajudou aqui, gente. E conseguimos, finalmente, abrir aqui e tirar com cuidadinho, né? O importante é isso daí. Tirar com cuidado. Olha só que legal, hein? Essa edição de colecionador do The Last of Us parte 2. Nossa, que show, cara. Olha. Deixa eu ver. Tô empolgado, hein? Tô empolgado. Nossa, olha que coisa linda. Olha. O jogo tá aqui dentro, né? Graças a Deus, o jogo tá aqui. Deixa eu tirar aqui. E... Deixa eu levantar aqui e fazer as coisas direita. É muito sensível, gente. É muito sensível. Olha. É muito sensível. Tem que ir com extremo cuidado pra não marcar, não deixar marcas de nada. E eu acho que eu tirei e foi errado. Bom, tem isso aqui. Eu não sei nem como que eu vou colocar de volta depois. Olha. Um steelbook, ó. Capinha. Ixi. Ah, não acredito. Tá faltando coisa. Poxa, que pena. Bom, mas vamos lá. Art book. Art book aí do The Last of Us. Gente, só não liguem pros cachorros latinos aí. Não tem como a gente controlar isso, tá? Pronto. Aí tinha essa parte aqui, ó. Pra onde paramos. E o cachorro começa a partir assim que a gente começa o vídeo novamente. Não vou parar mais não, gente. Vamos lá. Vamos direto. Tá aqui, ó. Será que eu vou saber colocar esses plastiquinhos tudo de volta no lugar? Eu acho que não, né? Tem um pouco espaço aqui. Olha só que maneiro, hein? Adesivos. Isso aqui. Deve ser uma pulseirinha. Olha. Algumas insígnias. Uns botons, né? Deixa eu tirar. Onde é que eu tenho? Aqui, ó. Vai decorando aí pra gente colocar tudo de volta no lugar como era antes, tá? Deixa eu ver se dá pra tirar assim, gente. Me ajude aí, Raquel. Me ajude aí. Dá pausa aí. Me ajude aí. Vai, vai, vai. Voltamos já com a parte já aqui retirada, tá? E aqui eu imagino que deve ser aquela action figure que tem aqui dentro. Vamos tirar aqui as coisas. Nossa, que bacana, gente. Olha. Já filma aí de cima já, Raquel. Olha que sensacional, hein? Deixa eu pegar aqui. Galera, curiosidade. Eu nunca zerei o The Last of Us. Porque eu nunca consegui ficar com o videogame ou o jogo até o final. Sempre quando eu começava a jogar, ou eu tinha que vender o videogame ou eu tinha que vender o jogo. Vocês sabem que eu sou o vendedor também, né? Então não podia perder a oportunidade. Gente, então, ó, me desculpem se eu errar o nome das pessoas aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha que maneiro, gente. Olha essa action figure. Que sensacional, hein? Olha os níveis de detalhes. Meu Deus, que coisa bonita, hein? Olha isso aqui. Caramba, ó. Dá um foco aí, Raquel. Deixa eu ficar focando aí. Olha. Que show, hein? Olha o all-starzinho dela aqui, ó. Todo sujo, ó. Todo melecado de barro. A bichinha tava em tacuacetuba aí. E aqui, ó, escrito The Last of Us, parte 2. Aqui embaixo aqui. Eu não vou tirar porque... Depois eu vou ter que me inscrever no curso do Senai só pra poder... montar essa caixa novamente. Olha. Nossa, meu Deus, que coisa bonita, hein? Que top. Olha, gente. E é aqui que eu me despeço de vocês, tá? Eu vou abrir a outra caixa na parte 2 do vídeo. Porque... Eu fiquei maravilhado com isso. E o vídeo vai ficar muito grande se eu abrir a outra caixa agora, né? Será que esse facão tá afiado? Caramba. E corta, hein? Cuidado que corta, hein? E, gente, olha. Tudo isso aqui vai estar disponível pra venda, tá bom? Tô maravilhado. Tô maravilhado. Se você tem interesse em qualquer coisa aí, me manda mensagem. Deixa eu ver se tá afinado esse violão. Manda mensagem. Os contatos estão aí na descrição, tá? O WhatsApp e o Instagram. E manda mensagem aí. Se você se interessou por alguma coisa que quer adicionar aí na sua coleção. Tá, jóia? Precisando crescer a coleção, ó. Chama a gente aí, beleza? E aguardem o vídeo 2. Da última caixa sendo aberta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí